e aqui é uma carneirada de luxo aqui ó corregada primeira de luxo aqui ó são sessenta borrega aqui na verdade carneiro né borrego na idade mas no tamanho já são os carneiros tá passando com eles aqui vocês olharem aqui ó para quem quiser uma carneirada de luxo aqui para estar no confinamento tá primeira aqui ó primeira de luxo aqui ó cada um melhor do que o outro passando aqui para vocês verem aqui ó borregada primeira aqui ó essa tá pronta para o confinamento aqui ó primeira de luxo aqui ó quem é boa é ela pode rodar elas aí pessoal vem aqui é uma borregada primeira aqui ó primeira de luxo essa tá pronto para o confinamento borregada show de bola aqui ó a carneirada primeira aqui ó rodada aqui no meio vocês vêem aqui ó são sessenta borrega aqui vão todos dentro de leite a maioria mestiço de dobro aqui ó o santinês que tem a são primeira de luxo cada uma carneirada no estilo para botar no confinamento viu quem é boa ela e para vender no preço para vender a 320 reais aqui eu passar aqui essa carreira aqui na minha na da minha irmã aqui eu vou passar o contato dela e qualquer coisa você liga para ela é 82 que é a lagoas 981 38 25 25 e não conseguindo falar com ela para ligar para mim 82 que é a lagoas 982 22 99 70 aqui ó quem tiver procurando a carneirada de luxo aqui para botar no coxa para botar no confinamento aqui ó a primeira de luxo eu vou passar soltando elas aqui para ver a direitinha passando de um em uma aqui eu vou estar espaçando aqui de um para vocês ver melhor aqui ó a corregada de luxo aqui tá vendo tá primeira para o confinamento para vender a 320 viu aqui porregada linda aqui ó todas dentro de leite ó cada um melhor do que o outro aqui ó porregada de luxo aqui ó coisa coisa extra aqui ó aqui cresce é seus pulos aqui ó porregada primeira viu tá disponível qualquer coisa liga para nós um e aí e aí